O sorteio do carro foi transmitido ao vivo pela Rádio Sinal Verde 103,3, na presença dos clientes que estavam ansiosos. A pequena Ana Clara, de 8 anos, foi escolhida para pegar o cupom. Foi bom. Por quê? Porque eu pensava que eu ia tirar minha mãe, só que eu não tirei. Josiane dos Reis, mãe de Ana Clara, também estava na esperança de ganhar o carro. Ai, era muito. Com a família toda reunida, a gente queria muito ganhar, mas foi dessa vez, próximo ano, quem sabe. Quem foi ver o sorteio estava na expectativa. Minha mãe achou uma oportunidade boa, né? Para alguém ganhar um presentão desse daí, pena que não foi eu que ganhei, né? Foram 60 dias de campanha, com participação de cerca de 20 mil clientes de várias cidades da região dos cocais. A ganhadora foi uma caxiense. Janaína Queiroz de Jesus, do bairro Castelo Branco, que recebeu a notícia através de um telefonema, dado pelo gerente de marketing do shopping. E nós só temos a agradecer a toda a preferência de Caxias e de toda a região dos cocais. Porque todos, 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 todas as cidades mais próximas, as aldeias altas, Codócorro, Atá, São João do Soter, todas as cidades participaram muito, né? A Felizarda fala da grata surpresa de Natal. Foi ótimo. Eu fiquei um pouco sem acreditar, né? Que eu sou um pouco mais maravilha. Graças a Deus. Você esperava ganhar esse presente de Natal? Eu queria muito.